Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje eu vou te dizer como que você pode fazer uma consultoria empresarial passo a passo, do início ao fim, mesmo que você seja um iniciante na consultoria, mesmo que você não tenha ainda a vivência do processo de consultoria. Normalmente pessoas que me perguntam isso são profissionais que já tem um bom posicionamento no mercado, são muitas vezes um diretor financeiro ou gerente de produção, um cara que já tem ali 20 anos de mercado, já tem muita experiência com aquilo que ele conhece, com aquilo que ele domina, mas se alguém chama para ele fazer uma consultoria, ele não sabe como conduzir o processo, por onde começar, é um cara que tem muito conhecimento, mas ele não sabe organizar esse conhecimento dentro de um processo para fazer um atendimento de consultoria. É especificamente para essa pessoa que eu estou hoje aqui com esse passo a passo de como fazer uma consultoria completa. Se você é um cara que já tem experiência, que você domina uma área do conhecimento e você foi demandado para fazer uma consultoria, esse passo a passo aqui eu creio que vai te ajudar. Primeiro ponto, você tem que bater um papo com o teu contratante para conhecer o perfil da empresa. Faça perguntas, essa entrevista é fundamental, conheça um pouco do histórico da empresa, quais são os principais problemas que a empresa enfrenta lá na visão dele. Se você tiver a oportunidade também, converse com funcionários, com pessoas do nível de gerência, para ver como que os problemas da empresa ocorrem na visão dessas pessoas. E claro, observe também você com a sua experiência, o que é que você consegue enxergar ali de problemas dentro da sua matriz de saberes, dentro do conhecimento que você tem, observar o que é que você acha que pode ser melhorado. Esse é o primeiro passo, fazer uma entrevista, um bate-papo para conhecer, ter uma visão conceitual do negócio. Daí para frente, você já entra na parte técnica. E aí o que eu chamo de parte técnica? É você entregar para ele um formulário, ou você mesmo fazer o preenchimento desse formulário, que é o que eu chamo de formulário de levantamento de informações. Você vai levantar todas as informações da empresa que são relevantes para o seu diagnóstico. Por que você tem que levantar essas informações? E por que você tem que produzir um diagnóstico? Para você saber onde é que a empresa está naquele momento. Onde é que ela está? Eu parto do princípio que para você chegar num lugar, se você for pedir, por exemplo, o GPS para te mostrar qual é a melhor rota para determinado lugar, você tem que dizer para o GPS onde é que você está agora. O GPS tem que saber onde é que você está para ele poder te dizer qual é a melhor rota para você chegar lá. Na consultoria é a mesma coisa. Se você quer traçar o melhor caminho, você tem que saber onde é que a empresa está naquele momento. Qual é a situação dela naquele momento. E aí sim você traçar um plano para ela chegar num patamar melhor. Esse levantamento de informações são informações, quando eu falo informações, são na verdade dados referentes ao desempenho da empresa. Desempenho econômico, desempenho operacional, desempenho financeiro. Você tem que fazer todo esse levantamento. Qual é o custo operacional médio? Qual é a liquidez imediata da empresa? Qual é a liquidez geral da empresa? Nível de endividamento? Capital de terceiro dentro da empresa? Qual é o ticket médio de vendas? Qual é o faturamento médio por quadro produtivo? Todos esses são indicadores de desempenho. Você vai definir dentro do seu roteiro, dentro da sua área de expertise, a área que você atua, não sei se é área de produção ou área financeira. Mas você, dentro da sua área, você vai definir quais são os indicadores de desempenho que para você são relevantes, que vão dizer onde é que a empresa está em relação a outras empresas que você conhece, ao segmento, ao setor, para dizer se o cara está bem ou está mal e no que é que ele pode melhorar. Então, esse passo de levantamento de informações é importantíssimo. Aí você vai pegar balanço gerencial, você vai pegar a DRE dele. Se ele não tiver DRE, você vai pegar no registro que ele tem lá, faturamento dos últimos três meses, custo operacional dos últimos três meses. Vai, de repente, montar o ponto de equilíbrio do cara. Enfim, você tem que levantar informações para apresentar para ele e poder dizer onde é que a empresa dele está naquele momento, qual é o desempenho dela em relação à produtividade dos funcionários, qual é o nível de assertividade da formação de preços dele em comparação ao concorrente, em comparação ao mercado. É o mínimo que você tem que ter um diagnóstico para dizer onde é que o cara está. Depois de apresentar o diagnóstico, aí sim, você tem que apresentar para ele um plano de ações corretivas. Ora, a minha produtividade está baixa. Eu conheço uma empresa ali que tem um faturamento médio por um empregado de 12 mil, e o seu faturamento médio por empregado está na faixa de 8 mil. Então, a sua produtividade está baixa. Vamos examinar aqui o que está acontecendo. Vamos criar aqui um mecanismo para aumentar a produtividade do seu quadro. Como é que está acontecendo isso? Será que é porque o seu ticket médio está baixo? É o pessoal de vendas? É o pessoal da área de produção, realmente? Quando você apresenta um diagnóstico e mostra que tem um indicador que não está muito legal, você acendeu uma luz vermelha sobre aquela área. E é ali que você tem que concentrar, o seu ponto focal tem que ser aquele para poder traçar uma ação corretiva, investigar, saber qual é o problema ali, o que está acontecendo ali, que gerou aquela situação. É assim que você vai trabalhar. E aí, traça ações corretivas para cada uma dessas ações, para cada um desses indicadores. Agora, como é que você vai saber se o seu trabalho deu resultado ou não? Pô, você tem que medir, né? Na hora que você elegeu ali indicadores, levantou os índices desses indicadores, no mês seguinte, depois que as ações que você sugeriu foram implementadas, você vai acompanhar o PDCA do cara. Você vai acompanhar a performance desses indicadores no mês seguinte. Se a performance não foi ainda muito boa, não houve um grande crescimento, aí você vai fazer ajustes, né? Que é exatamente girar o PDCA do cara. Tá, vamos corrigir isso aqui. Das ações que a gente planejou para esse mês, o que é que foi executado, o que é que não foi executado, o que é que foi feito, o que é que deu resultado, o que é que não deu. E assim você vai fazendo ajustes e acompanhando o PDCA do cara mês a mês, durante o tempo que você acordar com ele, que é necessário para gerar resultados para o seu cliente. Então, essencialmente, um processo de consultoria é isso. Grosso modo, assim, é claro que existem variações dependendo da especialidade. Uma consultoria na área tributária é outra coisa completamente diferente. Uma consultoria na área de produção, uma consultoria na área de finanças, na área de recursos humanos. Ou então, se você faz consultoria estratégica, você vai olhar todos os indicadores da empresa. E aí você vai sugerir, se você não atende na área de recursos humanos, mas você percebe que o clima organizacional está baixo no seu diagnóstico, se você identificou isso, você vai dizer para ele, olha, eu não trabalho com R&D, eu não trabalho com essa parte de motivação, de inspiração da equipe, de melhoria de clima organizacional, mas eu posso indicar um colega. E isso aí também é importante quando você está em uma comunidade de consultores, você faz muitas parcerias. Aqui na nossa comunidade, no treinamento Seja Consultor Agora, a gente tem enormidade de negócios sendo fechados dessa maneira. O cara faz a consultoria estratégica, mas ele não atende RH. Aí ele chama alguém, faz uma parceria, o cara vai lá e atende. Aí o outro lá não atende na parte estratégica, está fazendo lá o marketing, mas o cliente quer uma consultoria estratégica, já chama ele. E aí o network vai gerando negócios para todo mundo. O fato é que para fazer uma consultoria passo a passo, tudo o que você precisa, na verdade, é de informação. E ter parâmetros para analisar se o desempenho daqueles dados que você obteve estão indo bem ou mal e ações, traçar ações para corrigir cada um desses indicadores, que melhorando cada um desses indicadores, o seu trabalho vai aparecendo. O cliente não vai ter como negar a qualidade do seu trabalho, porque se você pegou lá um faturamento médio por empregado e aumentou em 15%, se você pegou ele com um lucro de X e levou ele para X mais 2, X mais 3, o cara não vai ter como negar que o seu trabalho foi bem feito. Beleza? Então, essencialmente é isso. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.